DINÂMICA Nós vamos começar a estudar agora, pessoal, as chamadas forças em dinâmica, ou princípios da fundamentação de dinâmica, que é a parte de leis de Newton. Primeiro vamos classificar o que é dinâmica. Bom, dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento e as causas desse movimento, as causas que produzem esse movimento e as causas que modificam esse movimento. As unidades básicas que nós vamos utilizar para nós estudarmos esses conteúdos são unidades do sistema internacional. No sistema internacional vamos trabalhar com a massa. A massa tem que ser em quilogramas. Nós vamos trabalhar com unidade de tempo, que vai ser em segundos. Nós vamos trabalhar com unidade de comprimento, que vai ser em metros. Consequentemente, uma massa de uma pessoa, digamos aqui, eu tenho o Henrique, o professor Henrique. O professor Henrique tem uma massa de quanto? Tem uma massa de 90 quilos. Eu estou meio gordinho. A gente pode colocar unidade de tempo, por exemplo, colocar tempo, 10 segundos. Quando a gente trabalha com velocidade, a gente vai falar uma velocidade, por exemplo, de 2 metros por segundo. E a gente vai falar de uma aceleração, por exemplo, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as unidades que nós vamos trabalhar nessa parte aqui do problema. Naturalmente, nós vamos trabalhar com a questão dos múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Antes de explicar essa relação aqui, a gente tem que entender a definição básica por respeito a alguns detalhes que a gente vai trabalhar. Por que a gente está falando forças em dinâmica? O que é a força que a gente está relacionando e que vai colocar aqui? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Baseado nesse conjunto de unidades que nós estamos vendo aqui, nós vamos estudar exatamente isso daqui, chamadas leis de Newton. E quando a gente se refere às leis de Newton, são as três leis de movimento. Lei da inércia, lei da dinâmica, que é a força voltada para a dinâmica, e o princípio de ação e reação dentro da dinâmica. Nós vamos fazer um conceito histórico bem simples, para a gente entender a primeira lei de Newton, que é a segunda parte que a gente vai entender agora, que é chamada lei da inércia. Então, nós vamos ver isso, como essas leis funcionam. Vamos ver isso, por favor. Vamos ver isso. Vamos ver. Tchau.